Pelo que você falou, então, o anticristo tá muito provavelmente, tá provavelmente, tá estranho, né? Será provavelmente o Trump ou não? Não, ele é um colaborador, né? Eu não posso afirmar que ele vai ser, ele é o cabeça, porque eles trabalham em sinergia, né? Eles estão... Mas aquele topete dele é muito de anticristo, hein, cara? É, tem um topete de anticristo. Tem, cara. Eu acho que o maquiador dele, o cara que pinteia, ele deve ser tudo da... Ele já é vermelhão, tipo, demônio mesmo, né, cara? Pois é, curioso que eu acho que foi o Bob Kennedy, se não me falha a memória, foi assassinado no hotel dele, né? É mesmo? É, ele tava fazendo o discurso lá de... ele ganhou as eleições, tudo, aí a... é uma história muito estranha, tem um documentário na Netflix sobre isso, acho que foi o Bob Kennedy. Ele que teve um rumo com a Merlin, né? Foi esse, o Bob? Não, foi o... Esqueci, porque tanto o Kennedy morreu. Foi o Kennedy principal lá, o... Não, então foi o Bob, foi o irmão. É, porque é o irmão dele. E acho que foi o Bob que foi assassinado no hotel. É, ele fez o discurso, era pra ele ir pra uma sala de imprensa cercada de agentes de segurança, de repente alguém disse, não, vai pela cozinha que é melhor. Na cozinha tava o assassino. Nossa! Levaram ele pra morte ali. Então tem muita coisa sinistra aí. Então, o Trump é um cara que vai ajudar, mas não é o cara ainda, né? É, não dá pra saber quem é. O Putin não é? O Putin é um colaborador também. Também. Tanto é que ele ajudou na eleição do Trump. É. E houve paz no governo do Trump. A treta agora tá com o Biden. Pô. Né? Então tem, tem mais gente. O Sarkozy já tinha falado sobre a nova ordem mundial. Ele falou. Chegou a falar sobre expandir, hoje, o Conselho de Segurança da ONU, que tem cinco países majoritários, né? Que são presentes ali, de expandir pra dez, né? Então, essas ideias dele ali, né? Que a Bíblia também fala, né? Das dez cabeças, das dez chifres e tal. Que a Bíblia também fala, né?